E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdistas Sem Limites Eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de desenhos animados Nós vamos falar de cinema Nós vamos falar do universo DC, pessoal O universo DC que não para de sair novidades Porque o James Gunn fica ali comentando e respondendo os fãs nas suas redes sociais Então daria pra fazer uma série de vídeos só com os tweets do James Gunn Com as informações que ele passa pra gente, o público Mas essa aqui em especial, eu tinha que fazer um vídeo só pra isso Porque é muito animador, me deixa muito otimista de que agora vai Pra quem não sabe, o universo DC, ele está prestes a ter um reboot total Ainda não foi confirmado oficialmente Mas tudo leva a crer que realmente teremos Então vai recomeçar do zero Com novos atores e novas histórias Novos filmes Aliás, a gente vai ter anúncios em janeiro De alguns desses novos filmes que virão agora Sobre a chefia, sobre a asa do James Gunn Aí no cinema Como o novo CEO da DC Mas isso a gente deixa pra falar aqui no canal Em um outro momento, né Porque, por enquanto, a gente tem aí só como especular Mas isso daqui é bem maneiro Porque um fã Basicamente, vamos contextualizar isso aqui, né Vamos dizer aqui qual é a notícia Um fã Um fã Ali na internet No Twitter Veio ali A perguntar Pro James Gunn Se as animações clássicas Da DC Vão ser Inspirações Para o novo universo DC E ele foi preciso na pergunta Porque ele comentou Duas em especial Que são muito queridas E aclamadas Pelos fãs Que são Nada menos do que Liga da Justiça Sem Limites E Justiça Jovem E o James Gunn Deu a entender, né Ele foi ali Bem direto Ele respondeu Que sim Que serão parte ali Das inspirações Pro novo universo DC E isso nos deixa Muito felizes Porque é algo que os fãs da DC Sempre falaram De usar O universo animado Como base Pro universo live action, né Então é algo que Sempre foi pedido Sempre foi falado, né De você utilizar como inspiração A Liga da Justiça O Batman e o Superman Do Bruce Timm Que fez ali Essas séries animadas Clássicas E parece que sim Vão finalmente Reconhecer Esse universo animado E usar ele Como base De alguma forma Então galera É uma notícia Muito animadora Que se for mesmo Se concretizar Tem tudo Para ser um sucesso O novo universo DC E o DCU Do DC Studios Mas já já a gente Comenta mais sobre isso Né galera Primeiro vamos ver em detalhes Aqui a notícia Então vai estar na tela A notícia Vindo de um site O Anime TV Site que a gente usa Bastante aqui no canal Como fonte das notícias De desenhos animados Anime Televisão e streaming Em geral Eu vou ler aqui Para vocês Eu já comento mais James Gunn Revela Inspirações Para novo universo DC Em resposta a um fã No Twitter O presidente da DC Studios James Gunn Revelou que o novo universo DC Nos cinemas Tem como inspiração As animações da DC Produzidas pela Warner Bros Como Justiça Jovem E Liga da Justiça Sem Limites Eu quero frisar aqui O Sem Limites Até porque É o nome do canal aqui O meu canal também Tem aí como base Inspiração O Liga da Justiça Sem Limites Olha só Mas aqui ó Aqui o fã perguntou né Ele perguntou o seguinte Vai estar o tweet aí na tela Hey James Você e o Peter Deve estar tendo Muita diversão Planejando as coisas Para o DCU Tirando ali Os malucos do Twitter né Os fanboys Os nerdolas chatos Algumas Das séries animadas Da DC Como Justiça Como Liga da Justiça Sem Limites E Justiça Jovem Estão sendo inspirações Para o universo Que vocês estão planejando E o James Gunn Respondeu Definitivamente Definitely Então ele falou Com certeza Mandou aí um com certeza né Então meio que confirmou Que estão sendo usados Como inspirações sim Com a declaração Pode-se pressupor Que os novos times Que irão compor Os próximos 10 anos Da DC Estelonas Sejam mais episódicos Similar ao que acontece No MCU No universo Marvel Cinematográfico Mas com uma carga dramática Muito maior Característica das animações Da DC James Gunn Também promete Revelar alguns Desses projetos Como eu tinha dito né Ele promete Revelar alguns Desses projetos Em janeiro De 2023 Novas informações Em breve Então tá aí galera Essa aqui É a notícia É O que eu acho sobre isso Cara eu fiquei muito feliz Quando eu vi isso Eu acho que A gente tem pela primeira vez Uma pessoa Por trás Do universo DC Que é nerd como a gente Nerd de verdade Isso E isso do James Gunn A gente sempre soube Que ele era Por toda A carreira Cinematográfica dele E tal Fez ali os times da Marvel Guardiões da Galáxia Volume 1 Volume 2 Volume 3 Na DC Esquadrão Suicida Pacificador Fez ali o Super né Que é um filme de super herói Independente Fez ali alguns times de De terror Se não me engano Scooby Doo É Então é um cara Que é nerd como a gente Então ele sabe Ele sabe Onde olhar Quais são as fontes certas né Ele tem as referências Corretas Que é algo que a gente tem E na Marvel Desde aí que surgiu O Marvel Studios Com o Kevin Feige O Kevin Feige Era o cara Que lá atrás No começo dos anos 2000 Final dos anos 90 Ali nos primeiros times Do Homem-Aranha Dos X-Men Era o cara dos quadrinhos Era o cara que tinha As referências dos quadrinhos E que No começo ele não tinha Tanta voz Mas aí ele foi ganhando Mais presença e poder né E hoje ele é o grande Produtor aí O maior produtor de Hollywood É o grande nome Por trás Da Marvel Studios E com o James Gunn A gente pode ter algo Bem parecido E ele falar Que Liga da Justiça Sem limites E o Justiça Jovem São sim Alguma das inspirações Já prova isso Porque Os fãs da DC Sempre pediram Pra usar como base O universo animado Porque o universo animado Da DC O universo do Bruce Timm Antes do O universo Marvel do cinema Ele já era Um universo coeso Interligado Era o que a O Warner queria Mas que eles nunca Aproveitaram né Então você tinha ali O desenho do Batman O desenho do Superman E aí você junta os dois No desenho da Liga da Justiça E você continuou Com o universo animado Com os filmes Aí filme do Batman Filme do Superman Filme da Mulher Maravilha Do Lanterna Verde Filme da Liga da Justiça E aí você juntava tudo E meio que você conseguia Fazer Só que você conseguiu isso Nas animações E não no cinema né Mas agora parece Que eles vão conseguir Fazer esse caminho Então tá aí Então tem tudo pra sair Algo de muita qualidade Algo pelo menos Algo com cuidado E um carinho maior né Eu imagino Mais fiel A essência Mas vamos ver Sobre os anúncios De janeiro Eu acredito Que de certeza Um filme novo Do Superman Vai ser anunciado Deve ser É a prioridade Do James Gunn Então ele falou Que o Superman É a prioridade dele E que ele tá escrevendo O roteiro Então esse é o único projeto Que a gente sabe Alguma coisa Do que o James Gunn Tá fazendo né A gente tem ali Um roteiro E uma premissa Então eu acho que Esse já é anunciado Agora Até porque ele já falou Que o Ren Kavio Volta Agora os outros projetos Eu não faço ideia Mulher Maravilha Talvez ali Um novo Lanterna Verde Um novo O Aquaman Acho que o Aquaman Tá muito cedo Porque ainda vai sair O próximo filme A minha única certeza É um novo filme Do Superman Talvez o Homem do Amanhã Man of Tomorrow Provável né Mas é isso galera Em resumo Liga da Justiça Sem Limites E Justiça Jovem São aí Alguma das inspirações Pro James Gunn Pro novo universo DC Galera Deixa nos comentários O que vocês acharam Dessa confirmação Dessa declaração Ficaram bem mais animados Agora Com isso E tal Ou vocês preferiam O universo DC Mais sombrio Menos desenho animado E tal Vocês não curtem Essas animações Deixa aí nos comentários Se vocês acham Que são clássicos aí Que tem que ser usado Como base Ou vocês preferiam Um outro caminho Deixa aí nos comentários A opinião de vocês E é isso Galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Que o nosso canal Faça parte da nossa Comunidade do Youtube Seja membro Se você gostar muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do nosso canal Então botão de seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre DC James Gunn Liga da Justiça Sem Limites Justiça Jovem Animações Cinema Filme E muito mais Aqui no nosso canal Nerds Sem Limites E falou galera